Agora a gente vai para Minas Gerais porque lá o drama vivido pelos moradores de Mariana na região central do estado vai completar um ano no mês que vem. E a chegada do período das chuvas preocupa, tanto que obras emergenciais estão sendo feitas para reforçar o sistema de contenção da área onde são depositados os resíduos da atividade do setor de mineração. Para isso, desde o fim do mês passado, a mineradora Samarco constrói em Bento Rodrigues o dique S4, que vai ajudar a conter os rejeitos compostos pelos diques S1, S2 e S3, além das barragens de Fundão e Santarém. Quando você tem um evento de ruptura, é comum que você construa diques para contenção de material que foi deslocado, de forma que nos próximos pedidos de chuva esse material não continue sendo arrastado para dentro do rio. Então todas as ações que têm sido tomadas são na tentativa de segurar o efeito que vai acontecer nos próximos anos, ainda de carreamento de sedimento para dentro da calha do rio. A obra é emergencial por causa da aproximação do período chuvoso. Por isso, o licenciamento vai ser feito durante a construção, que deve durar cinco meses. Quando estiver pronto, o dique vai alagar parte de Bento Rodrigues. Mas, segundo a Samarco, a construção será temporária. A chuva sempre pode ser um motivo de ruptura de uma barragem. Mas, na atual situação que nós nos encontramos, é muito pouco provável que isso aconteça por um evento de chuva intensa. E nós temos que levar em consideração que a ruptura do dique, ela não se deu por um evento de chuva intensa. Ela se deu por um evento de falha do maciço. Então, a população, ela tem razão de ter medo, mas ela pode dormir um pouco mais tranquila, porque isso provavelmente não deve acontecer.